Você sabe quanto ganha o youtuber Rezendivo? Pedro Afonso Rezende Poço, mais conhecido como Rezendivo, é um youtuber, influenciador digital, ator, escritor e ex-jogador de futsal brasileiro. Ele nasceu em Londrina no dia 24 de agosto de 1996. Antes de se tornar o youtuber famoso, o jovem foi jogador de futsal. Aos 16 anos, ele chegou a morar na Itália para jogar profissionalmente, mas não se adaptou e voltou para casa. Foi então que começou a fazer vídeos. Com o sucesso, passou a se dedicar totalmente ao Rezendivo. A profissão de criador de conteúdo para o YouTube o levou a outras carreiras. Escritor, com três livros publicados, Dois Mundos, Um Herói, De Volta ao Jogo e Jogada Final e atuando nos palcos com o Paraíso, peça baseada nos vídeos do canal. Rezendivo conta hoje com mais de 28 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Ele posta quatro vídeos todos os dias em seu canal e cada vídeo chega a ter 300 mil visualizações. O canal dele foi criado em 2012 e já possui mais de 11 bilhões de visualizações. Isso mesmo, 11 bilhões de visualizações. Atualmente, ele é o sétimo maior canal de YouTube brasileiro, perdendo apenas para canais como o de Lucas Neto, Felipe Neto e o Whindersson Nunes. Em 2017, foi eleto pela revista britânica Forbes como um dos 91 jovens mais influentes do mundo. Ainda em 2017, Rezend criou um canal exclusivamente para suas gameplays e jogatinas do Minecraft, chamado de Rezendivo Minecraft. Parando de fazer vídeos de jogo em seu canal principal, onde ele passou a fazer vlogs, desafios, tags e pegadinhas com seus amigos e familiares. E quanto dinheiro o Rezend faz por mês com o YouTube? Segundo o site social Blade, ele tem por volta de 2 milhões de visualizações todos os dias em seu canal. Por mês, o canal dele tem potencial de ganho entre 18,5 mil dólares a até 296 mil dólares. Vamos considerar que ele ganha 18,5 mil dólares por mês. Convertendo para reais, temos um total de mais de 100 mil reais por mês. Lembrando que este valor pode ser maior ainda. O patrimônio de Rezendivo é estimado em 25 milhões e ele só tem 24 anos. Os carros que Rezendivo tem e já teve chegaram a 5 milhões. Entre as máquinas que mais chamam a atenção estão o modelo McLaren 540 branco, que vale 1,55 milhões de reais e uma Ferrari 458 que custa hoje 1,5 milhões de reais. Em seu Instagram, ele conta com mais de 10 milhões de inscritos. Vamos estimar quanto ele ganha com a venda de seus livros. Supondo que apenas mil pessoas por mês comprem seus livros e cada livro custe 30 reais. Temos que ele ganha por volta de 30 mil reais por mês apenas com seus livros. É uma boa grana. E aí, você acha que o Rezendivo ganha muito dinheiro? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E aí, você acha que o Rezendivo ganha muito?